importantes, e o companheiro Leuder vai falar de um desses acontecimentos que marcaram o dia, que foi o julgamento do marco temporal no STF, que não encerra a parada, porque, inclusive, continua a discussão no próprio Congresso Nacional. O Leuder conta para vocês o que aconteceu e a importância de continuar a mobilização. O que a gente pode tirar é que foi produto da mobilização, pressionando o STF, pressionando todo mundo, que saiu essa posição do STF, que, geralmente, as posições são muito conservadoras, e teve essa posição a favor dos índios por nove votos a dois. Eles foram contra o conceito de marco temporal que os latifundiários do país queriam impor em relação aos índios. Então, os ministros, Luiz Fuxi, Carmen Lúcia, se uniram ao grupo que se opõe ao marco temporal, que já incluiu o relator Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffles, que votaram a favor dessa posição ontem. Para eles, a proteção dos direitos indígenas sobre as terras não depende de um marco temporal específico. É assim, essa questão do marco temporal beira o absurdo, mas é as posições conservadoras da extrema-direita, dos latifundiários, da direita tradicional também, em relação à questão da posse da terra no Brasil. Então, os índios já vinham lutando há muito tempo com isso, os ministros do STF que já vinham pedindo vistas há muito tempo e, finalmente, chegaram a uma decisão. Só que tem um porém, salvo uma questão interessante, que continua a discussão e de que essas terras têm que ser indenizadas diante das benfeitorias que os latifundiários fizeram nessas terras. Então, não para por aí. Uma outra coisa interessante também que aconteceu e de tudo isso, se estabeleceu uma luta entre o STF e a Câmara dos Deputados e o Senado. Porque, na Câmara dos Deputados, o marco temporal passou de lavado. deu uma goleada lá, passou o marco temporal. Para vocês terem uma ideia, a bancada dos latifundiários, a bancada do agronegócio, ela tem 280 deputados na Câmara e 40 senadores no Senado. Então, esses caras, eles já estão tramitando leis que visa a favor do marco temporal do ponto de vista dos latifundiários. Então, eles já entraram com posições na CCJ e outros órgãos, tanto da Justiça quanto do Poder Executivo, para que eles possam ir contra essa questão do marco temporário. Então, é uma luta que não se encerra agora. Daqui a pouco isso pode virar aí, os índios podem perder essa conquista que eles tiveram de maneira paliativa. E por isso que é importante não sair das ruas e ficar... A mobilização tem que ser constante para que se possa consolidar esse direito dos índios. É isso, Antônio Carlos? Ok. Beleza.